Esse é Busquets, Rafinha aparece pra receber o capitão, enfia, faz a inversão, volta pro Neymar, Rosales encurta, que chapéu, tá com frio, pega esse lençol, olha isso, olha isso, vai, vai, vai pra lá que eu vou pra cá. E aí, acho que só esse lenço número 10 aqui já merece o seu like. Esse balão, Marquinhos, que a viu Neymar côté opposado, não há de jogo. O controle do dos, o controle do dos. O réfile do espectáculo, Neymar, o sombrero passa o controle do dos, Neymar. É verdade que... É um bom vantagem, um bom vantagem bonito pra cima do batom. Neymar, oi, a gente vai batom, aquilo que a gente se referia, e que no futebol da Europa, olha. Ele deu o chapéu pro lado, deu o chapéu pro outro. O futebol dele é o jeito que o moleque dele jogava, né? O Morenlandia tá ali na frente dele. Que que vai acontecer agora? Vamos ver. Escapou! E o primeiro pro Jefferson. Esse é o primeiro lance em cima do Morenlandia, né? Em curto espaço do campo, em dois metros quadrados, ele consegue passar por todos. Agora se liga só no drible que Neymar deu no treino do PSG, hein? O que é isso? O que é isso? Neymar, facilidade do Neymar, vai levitando o jogador do Santos. Aí o Neymar, protegeu, fez o drible, que lance do Neymar, que balaço! E esse foi mais um drible de Neymar, que ninguém conseguiu fazer igual. E repara só, o jogador não quis avançar em cima da bola de novo, hein? Será que ele ficou com medo? E se você fosse algum desses dois jogadores aí, o que você faria? Deixa aí nos comentários, beleza? Mas uma coisa eu sei, haja paciência por Neymar, hein? Meu Deus! Tchau! Tchau!